Item 10, processo número 48500-06408-2011-41. Solicitação da Eletrobras Amazonas Energia de enquadramento da subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC relativo ao projeto de interligação do município isolado de Boca do Acre, no estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional. Sim. Relator, diretor André Pepitoni da Nóbrega. Por meio da Carta 171, de 23 de novembro de 2011, protocolada num dia após, a Amazonas distribuidora de energia submeteu o projeto de interligação do município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional e solicitou sua subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC. A SRG, mediante o Memorando nº 6, de janeiro de 2012, considerando que, projetada a conexão na subestação Rio Branco, de propriedade das Centrais Elétricas Norte do Brasil, Eletronorte, localizada na cidade de Rio Branco, no estado do Acre, consultou a SCT quanto à necessidade de interveniência formal da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletro Acre, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica naquela localidade. Na sequência, por intermédio do Memorando 14, de 17 de janeiro de 2012, a SRG solicitou à SRD a análise da adequação dos custos apresentados pela interessada. Em resposta às demandas da SRG, a SCT emitiu o Memorando 35 e a SRD o Memorando 43, ambos de 2012. De posse das informações demandadas, a SRG, por meio da nota técnica 18, analisou o pedido de enquadramento do projeto na subrogação dos benefícios de rateio da CCC. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou, e em 9 de abril de 2012 foi sorteado como relator da matéria. É o relatório. A Procuradoria vai fazer uma manifestação conjunta para os itens 10, 11, 18, 19, 24, 27 e 31, já que em todas elas não há questões jurídicas contravestidas. Então, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem tomadas pela diretoria. Conforme informado pela SRG em sua nota técnica de número 18, 2012, o fornecimento de energia elétrica no município de Boca do Acre é atualmente realizado por meio de uma usina termoelétrica com capacidade total instalada de 8,23 MW, tendo indicado para o ano de 2014 o consumo na ordem de 9 milhões de litros de óleo diesel, ao custo estimado de aproximadamente 20 milhões só com a compra do combustível. Dessa maneira, a interligação da localidade de Boca do Acre ao Sistema Interligado Nacional proporcionará a redução do custo de geração, além de permitir maior crescimento econômico à região. A alternativa de interligação constante do projeto consiste em linha de transmissão em 138 KV, com 214 km de comprimento, em circuitos simples, a ser conectada na subestação Rio Branco, de propriedade da Eletronorte, na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Haja visto o fato de que o projeto prevê a conexão em área de concessão de outra distribuidora, no caso a Eletroacre, a SCT, em resposta à consulta da SRG, informou, por meio do Memorando 35, que a área de concessão de uma distribuidora não caracteriza exclusividade para a construção e operação de linhas de redes de energia elétrica. A Amazonas Distribuidora pode executar e operar a referida linha de transmissão, não pode, no entanto, utilizar essa linha de transmissão para realizar atendimento a consumidores na área de concessão da Eletroacre, que, quanto ao acesso a uma subestação de fronteira da rede básica, a diretoria da ANEL decidiu, recentemente, no caso da RIMA, que este se dá no âmbito da rede básica e não na distribuição, por não haver serviço prestado, no caso, pelo Eletroacre, e que a diretoria decidiu, ainda, que, para esses casos, seja revisto o atual regulamento de acesso da rede básica, portanto, até que nova regulamentação seja deliberada pela diretoria, caberia autorizar a Amazonas Distribuidora a construir, operar e manter a linha de transmissão, orientando-a, nessa autorização, a solicitar acesso ao NS ou à transmissora proprietária da subestação acessada e da ciência de seu intento à Eletroacre, por motivos operacionais. Quanto aos custos do projeto, a SRD, por intermédio do Memorando 43, cotejou item a item os custos apresentados pela interessada e aqueles constantes no banco de preço de referência da ANEL. Dessa maneira, a SRG selecionou o menor valor entre o apresentado pela interessada e os valores de referência e recomendou o reconhecimento e a aprovação do investimento de R$ 52.561.866,86. O montante a ser subrogado encontra-se limitado a, no máximo, 75% do valor do investimento do projeto básico aprovado pela ANEL, assim, o valor que a SRG acena é de R$ 39.421.400,15. Pelas razões acima expostas e considerando a recomendação favorável a uma nada da SRG, entendo que o projeto apresentado pela interessada pode ser enquadrado na subrogação dos benefícios de rateio da CCC na forma da minuta de resolução autorizativa já chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Com fulcro nas considerações assim despendidas e do que consta do processo 48.500.064.08.2011, dígito 41, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, com o objetivo de autorizar o enquadramento na subrogação dos benefícios de rateio da CCC do projeto de interligação do município de Boca do Acre, no estado do Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional, reconhecer e aprovar o valor total de investimento para implantação do projeto de R$ 52.561.866,86 e fixar o direito ao ressarcimento no valor de R$ 39.421.400,15, que representa 75% do investimento aprovado. Determinar que, caso haja atraso na entrada da operação comercial, seja abatido para cada mês de atraso 5% do montante correspondente ao ressarcimento autorizado, a fim de motivar a interessada a cumprir o cronograma da obra e fixar como referência para aplicação da redução mensal de 5% o cronograma de 30 meses apresentado pela própria interessada, contados da publicação da resolução autorizativa para implantação do projeto. É o voto. Eu achei muito interessante esse item aqui. Está no nosso regulamento ou foi uma inovação nesse caso? que aplica para todos os demais. Eu achei isso. Muito interessante. Aí uma outra dúvida é se, quando nós olhamos aqui o orçamento, comparamos com o banco de preço, e aprovamos o R$ 75,00, esse valor aqui, ele é inalterado ou depende depois de uma verificação do que efetivamente gastou? É certo, verifica. Hein? Mas só se o investimento for menor, né? Se for maior, prevalece esse preço. Pois é, aqui é teto. Aqui é teto, né? Em havendo uma comprovação de um gasto menor, vai deslocar o R$ 75,00, a base do R$ 75,00 seria o valor menor que R$ 52,00. Mas se for maior, não. Esse é o limite, isso é teto. Agora, eu acho que podia, de repente, oportunamente, sem prejuízo de aplicar isso de imediato, talvez incorporar no regulamento essa questão que se colocou nesse caso aqui, que eu acho realmente muito interessante. Não sei se 5% para todos os casos aí, por isso que eu acho que talvez um regulamento fosse interessante incorporar no regulamento já existente, mas achei super interessante. Aliás, aproveitando que o pessoal desse R&T está aqui, é uma boa sugestão aí para nossas autorizações de transmissão também, incorporar alguma coisa dessa aí, que eu acho que dá um resultado bom, né? Ok? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de turismo de autorizar o enquadramento da subrogação dos benefícios de rateio da CCC, do projeto de interligação do município Boca do Acre, Estado do Amazonas, sem interligado nacional. Com as demais condições e colocados no voto do relator, ressaltando aí o incentivo aí para redução do valor da subrogação, no caso de atraso, mensalmente vai reduzindo. Seja o estímulo econômico para que ele obedeça o cronograma.